Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Elvio, nosso procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo, nosso secretário, o doutor Ricardo. Temos coro no momento de três diretores, o diretor Efraim deverá se integrar durante a reunião e a diretora Elisa encontra-se em período de férias. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a 35ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Vamos aos comunicados do dia, na sexta-feira, dia 24. Encerram-se os prazos para as contribuições de dois instrumentos de participação pública. A consulta pública 56, que tem por objetivo obter subsídios para o relatório da análise de impacto regulatório, de que trata do aprimoramento dos processos necessários à obtenção de outorga de autorização que são dispostos na resolução normativa 876 de 2020. Temos também a tomada de subsídio 11 de 2021, que tem o objetivo de obter subsídios para a elaboração da proposta de modelo regulatório para a inserção de recursos energéticos distribuídos, incluindo resposta da demanda, usinas virtuais e micro-redes. Bom, sobre participação pública, seriam esses os pontos. E temos também, que será realizado na ANEL, no dia, na quinta-feira, dia 23, e na sexta-feira, dia 24, o seminário sobre inventário compartilhado de barragens. Doutor Elvio, você queria acrescentar aqui alguma informação sobre o seminário que estamos realizando essa semana? Gostaria, sim, diretor André. Eu acho que é bem relevante essa sua observação. Nós estamos, depois de três anos em que realizamos o primeiro workshop, que nós chamamos de workshop, para tratar de uma nova forma de realização de inventários hidrelétricos no Brasil, uma proposta que nós, a ANEL, denominou como inventários hidrelétricos participativos, que é uma tentativa de envolver mais do que o setor elétrico na elaboração e desenvolvimento de inventários para a definição de eixos, a definição de pontos das nossas bacias, onde serão construídas hidrelétricas. E, três anos depois, depois de uma boa experiência que a ANEL teve com esse novo procedimento, a ANEL, com a equipe da SCG, desenvolveu um inventário no Mato Grosso do Sul, já com essa nova forma de realização, envolvendo o Instituto Ambiental do Mato Grosso do Sul, o IMASU, com um apoio importante do governador Reinaldo Zambuja, com também o secretário de Meio Ambiente do Estado, o secretário Jaime, com o presidente, hoje, presidente do IMASU, André Borges, tiveram um trabalho muito importante com a equipe da SCG para o desenvolvimento de um inventário no Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, com resultados muito positivos, muito favoráveis, e, inclusive, que teve a assinatura desse inventário realizado com a presença do próprio diretor-geral da ANEL e do governador do Estado. Então, isso foi um resultado muito importante. Então, a partir dessa experiência, nós entendemos que deveríamos realizar um segundo workshop, trazendo vários organismos, vários órgãos, que se envolvem, de alguma forma, com as hidrelétricas. Então, nesse segundo workshop, como o diretor André colocou, será realizado na tarde da quinta-feira, a próxima quinta-feira, dia 23, com a presença do ministro Bento Albuquerque. E está projetado aí na tela o programa do evento. Na tarde do dia 23, então, nós contaremos com a presença do ministro. Faremos de forma híbrida, diretor André, com parte dos palestrantes que estarão presencialmente aqui no auditório da ANEL, guardadas, claro, que todos os protocolos de segurança sanitária, inclusive com a presença do ministro Bento, como eu disse, do governador do Mato Grosso do Sul e do governador do Paraná, e da presidente da ANA, da diretora-presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas, e com o diretor André. Essa mesa de abertura será realizada às 14 horas do dia 23, e na sequência teremos um debate, uma mesa de debate, com o secretário de meio ambiente do Mato Grosso do Sul, o secretário de meio ambiente do Paraná, e com a presença, claro, que a participação da SCG nessa mesa, e teremos uma palestra de abertura, que será realizada pela uma das autoridades do setor elétrico brasileiro, que foi presidente da Eletronorte, foi consultor do Banco Mundial, é consultor do Banco Mundial atualmente, que reside em Washington, e ele é o Armando Araújo, que fará uma palestra de abertura do evento, e na sexta-feira nós teremos também, na parte da tarde, duas mesas também para discutir formas de operacionalização, com toda a experiência que se ganhou, e com a ideia de participação de vários órgãos, nós vamos discutir qual a melhor forma de operacionalizar essa nova alternativa de realização de inventários, e aí nessas mesas nós vamos ter a participação da FUNAI, a participação do Ministério Público, a participação de órgãos ambientais, a participação do Ministério de Minas e Energia, com a Secretaria de Planejamento, uma diversidade de órgãos que podem contribuir muito com a discussão dessa nova forma de realização de inventários, e especialmente resolvemos fazer três anos depois, primeiro por conta da nossa experiência, a experiência que se adquiriu na ANEL, e em alguns órgãos ambientais com esse formato, e também porque nós estamos num ano bastante adequado para discutir isso, que é um ano em que estamos enfrentando desafios, especialmente desafios que estão relacionados à escassez hídrica. Então, acho que é uma boa oportunidade para voltarmos a discutir essa alternativa. E, para finalizar o evento, nós teremos a participação do ex-diretor-geral da ANEL e ex-presidente da ANA, da Agência Nacional de Águas, que tem uma larga experiência nesse segmento, ele fará o fechamento do evento, as considerações finais para tratarmos da forma de operacionalização dos inventários. Obrigado, diretor André. Obrigado, doutor Elvin. Então, teremos, como já muito bem explicado, na quinta à tarde e na sexta à tarde, esse workshop que a ANEL promove para discutir a atuação participativa na elaboração de inventários hidroelétricos. Bom, senhores diretores, esses são os informes do dia. Então, vamos passar para a deliberação da ata. Então, questiono se existe alguma observação sobre a ata da 34ª reunião público-ordinária da diretoria de 21. Foi a reunião passada e não havendo. Então, declaro aprovada a ata da 34ª reunião público-ordinária da diretoria. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência e sustentação oral e a ordem que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral e aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Gostaria de informar que a pauta da 35ª reunião público-ordinária foi publicada com 44 itens. A deliberação do bloco será dos itens 5 a 44. Foram retirados de pauta os seguintes itens 1, 4 e 13. Há pedido de sustentação oral e preferência para o item 10. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos, então, serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 5 a 44, exceto o item 10, que foi destacado do bloco, e o item 13, que foi retirado da deliberação dos itens do bloco. Depois, já na ordem de preferência, os itens 2, 3 e 10. É o que tínhamos a informar aos senhores. Agradeço ao secretário-geral. E vamos, então, seguindo a ordem aqui, para julgamento do bloco. Então, pergunto se existe, ao senhor diretor, e se existe alguma observação sobre o bloco. Eu tenho, diretor André. Eu gostaria de fazer um ajuste no item... Só um minuto. No item 26 do bloco, e, portanto, eu vou pedir destaque desse item. O item 26. É um ajuste pequeno, mas eu vou... Acho que seria importante a gente fazer o destaque. Perfeito, doutor Elton. Destacado também o 26. E, assim, submeto, então, aos senhores diretores, o bloco para aprovação. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, muito bom dia. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco. Tem alguma observação, doutor Elton? Não, não em relação ao bloco. Eu queria depois fazer uma observação, mas é posteriormente ao bloco. Então, eu também aprovo o bloco, todo o bloco, e, assim, proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 35ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 21. Vamos dar início à ordem do dia, mas antes, doutor Elton, você tem alguma colocação? Eu vou pedir desculpa, diretor André, porque eu deveria ter feito isso na fase de informes, e por um lapso aqui eu deixei passar. É que nós temos uma consulta pública aberta, é a consulta pública 39 de 2021, e as contribuições, elas iriam do dia 1º de julho de 2021 até 29 de setembro. E essa consulta pública é para obter subsídios a respeito da análise de impacto regulatório acerca do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUS, e as tarifas de uso do sistema de distribuição para as centrais de geração conectadas em 88 KV e 138 KV, a TUS de G. Nós recebemos uma série de pedidos e solicitações para que nós postergássemos o prazo para a apresentação de contribuições, e nós entendemos que todas elas eram bastante pertinentes, então nós resolvemos adiar a finalização do recebimento de contribuições, que encerraria no dia 29 de setembro, e nós transferimos, então, para o dia 14 de outubro, que é uma sexta-feira. Então é a consulta pública 39. 39, isso. Nós estamos postergando o prazo de 29 de setembro para 14 de outubro. Isso, exatamente. Perfeito. Então, secretário, fica aqui em ata e promovo o comunicado à superintendência de mediação, que operacionaliza a consulta pública. Obrigado e desculpe ter furado aqui o rito. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor diretor-geral, só me permita, hoje eu vou deixar o doutor Elvio na chuva sozinho, e o processo número 3, que está constante na pauta, recurso administrativo interposto pela Serradinho Bioenergia, a gente está fazendo uma construção aí, que seja uma construção salutar para o setor elétrico, mas alguns pontos ainda merecem uma atenção especial, e eu vou estar retirando esse processo de pauta. Ok, doutor Efraim, então item 3, retirado de pauta, pedido do relator. Bom, vamos então dar início à ordem do dia. Solicito o secretário-geral que apregue o primeiro processo para julgamento. Item 2 da pauta. Processo 48.500.004034, barra 2017, traço 15. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional do Operador Nacional de Sistema Elétrico, o NS, para o ciclo entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. É o que tínhamos a informar. Bom, eu quero agradecer aqui ao diretor Efraim por ter nos colocado na chuva. Foi ótimo. Nesse momento, nesse ano que estamos vivendo, é sempre muito importante nós apelarmos sempre para a chuva e termos sempre otimismo. Aliás, otimismo que está tendo bastante efeito e resultados positivos. Estamos já com bons prognósticos em relação aos reservatórios. A resolução normativa 780, de 25 de julho de 2017, em seu artigo 6º, autorizou o Operador Nacional do Sistema Elétrico a instruir bonificação relativa ao cumprimento de meta de desempenho a ser aplicada no âmbito do Programa de Performance Organizacional como instrumento de regulação por incentivos. O mesmo dispositivo definiu, dentre outros, que 50% do pagamento da bonificação da performance deve corresponder ao cumprimento de metas definidas pela ANEL e 50% serão divididos devido ao cumprimento de metas definidas pelo próprio ONS. As metas devem ser relevantes, objetivamente mensuradas, por meio de indicadores reportáveis à sociedade passíveis de verificação por terceiros e aprovadas pela ANEL por meio da resolução homologatória. No período de 15 a 29 de abril de 2021, foi realizada a tomada de subsídios número 8, com o objetivo de obter contribuições sobre a divulgação e a composição de indicadores de desempenho do Programa de Performance do ONS. Em 9 de agosto de 2021, o ONS opinou a respeito de cada indicador vigente em 2021, quanto à sua manutenção, ajuste, exclusão e proposta de criação de novos indicadores. Em 9 de setembro de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, a SRG, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, e a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, a SFG, realizaram análise conjunta sobre o tema. Em 13 de setembro de 2021, na 36ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral Daniel. Senhoras e senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública. Bem, eu solicitei para facilitar o entendimento do que está sendo proposto, que fosse feita uma apresentação técnica, então vou solicitar que seja transmitido, por favor. Bom dia a todos que estão assistindo a 35ª RPO de 2021. Meu nome é Vinícius, especialista em regulação da SRG, e apresentarei a proposta de abertura de consulta pública, cujo objetivo é colher subsídios e informações adicionais para definição dos indicadores de desempenho do Programa de Performance Organizacional, a PO, do NS, para o ciclo compreendido entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. Esse é um trabalho coletivo, produzido pelas superintendências SRG, SRT, SFF e SFG, coordenado pelas duas primeiras, e fruto de diversas interações das referidas superintendências com o NS. Inicio a apresentação contextualizando a Resolução Normativa nº 780, de 25 de julho de 2017, que estabelece critérios para o NS desempenhar sua gestão orçamentária. Especificamente, o artigo 6º trata da bonificação instituída como um instrumento de regulação por incentivos, pelo cumprimento de metas de desempenho no âmbito do programa de PO do NS. O parágrafo 1º limita o reconhecimento tarifário da bonificação a dois salários, a ser pago aos funcionários e diretores do NS até julho de cada ano. Os parágrafos 2º e 3º definem o exercício de 2019 como o marco de previsão para o início do pagamento da referida bonificação, sendo que 50% desse pagamento decorre do cumprimento de metas definidas pela ANEL e os outros 50% pelo cumprimento das metas definidas pela ONS. O parágrafo 4º define que as metas devam ser mensuradas por meio de indicadores reportáveis à sociedade e passíveis de verificação por terceiros. O parágrafo 5º, por sua vez, define que as metas da ANEL devem ser aprovadas por meio de resolução homologatória. E o parágrafo 6º, as metas do NS aprovadas pelo seu Conselho de Administração. Passada a aprovação da Resolução Normativa 780 de 2017, iniciaram-se as tratativas que culminaram na aprovação da primeira homologatória, a Resolução nº 2431 de 31 de setembro de 2018, que estabeleceu os indicadores e as metas de desempenho do programa de PO do NS para o ciclo de apuração de 2019, com pagamento até julho do ano seguinte ao de apuração. Em linhas gerais, foram aprovados 14 indicadores, que, compostos no formato de uma média simples de todos esses indicadores, resultam no indicador global da PO do NS, o acrônimo IGPO. Além de aprovar os indicadores e suas metas, o período de vigência e a composição dos indicadores no IGPO, a Resolução Homologatória 2431 de 2018 também estabeleceu a regra de pagamento da PO em função do nível de cumprimento do IGPO e o procedimento para apuração e divulgação, publicidade dos indicadores e resultados obtidos, tanto parciais quanto anuais. Ao término de 2020, em 15 de dezembro, foi aprovada a Resolução Homologatória 2830, que incorporou à Resolução 2431 de 2018 o ciclo de apuração de 2021. Além disso, promoveu alterações no IGPO, incluindo um 15º indicador e ajustes no indicador ADFS. Importante ressaltar que o voto do relator no fechamento da CP 68 de 2020, que resultou na aprovação da Resolução Homologatória 2830, constou algumas deliberações da diretoria para o ciclo de avaliações em 2021. Uma análise das metas dos indicadores existentes, a avaliação da inclusão de dois novos indicadores. Um que mensure os desvios entre os valores previstos e verificados da geração solar, em linha do que havia sido feito no ano de 2020 para o indicador IPO, de previsão eólica, e um outro que mensurasse as diferenças entre os despachos do modelo DCEM e os da programação diária. Além disso, foi requerido das áreas técnicas que assegurassem, junto ao INS, a disponibilização em seu site da apuração detalhada de todos os indicadores previstos no programa ZAPEL. E, além disso, que o prazo da consulta pública no ano de 2021 seja de ao menos 45 dias. De forma a atender as deliberações da diretoria colegiada, quando da aprovação da resolução homologatória no término de 2020, o ciclo de atividade de 2021 foi dividido em duas etapas. Na primeira delas, manteve-se a estratégia dos anos anteriores, em que as superintendências reuniram-se em diversas ocasiões com o INS. Além disso, foi aberta uma tomada de subsídios, fundamentada pela nota técnica número 28 de 2021 da SRT, com a SRG. Essa tomada de subsídios, a número 008, recebeu contribuições da sociedade entre 15 e 29 de abril, acerca dos rumos sobre a divulgação e composição dos indicadores da PO do INS. Somadas as reuniões com a INS e a tomada de subsídios 008, foi compilada a nota técnica número 96 de 2021 das quatro superintendências, de 9 de setembro, que subsidia as propostas de abertura dessa CP. Uma dessas propostas é que a avaliação dos indicadores passe a ocorrer a cada dois anos, ou seja, uma resolução homologatória publicada bianualmente, mantendo-se tanto a apuração quanto o pagamento em base anual. Quanto ao IGPO, composto atualmente por uma média simples de 15 indicadores, todos eles avaliados individualmente na nota técnica 96 de 2021, a proposta é de manutenção de oito desses indicadores, sendo que dois deles, o ADTP e o ADFS, passarão por ajustes. Uma outra proposta é que sete dos indicadores atuais sejam descontinuados. Propõe-se também, na abertura dessa consulta, a inclusão de quatro novos indicadores, sendo que três deles iniciariam-se no ciclo a partir de 2022, e um indicador a partir de 2023. Esse é o indicador IPFV, um indicador de qualidade de previsão da geração solar fotovoltaica, que seria apurado em modo sombra desde o ciclo de 2022, passando a compor o IGPO apenas em 2023. Esse IPFV é o indicador que foi estudado de forma a atender as deliberações da diretoria colegiada. O segundo indicador, também em atendimento à diretoria, é o indicador de previsão de desvios do DCEM. Esse, tendo em vista a necessidade de estruturação dos processos pelo ONS, cujo cronograma do plano de ação consta na nota técnica 96 de 2021 e possui atividades até meados de 2022, a nossa proposta é que esse indicador passe a compor o IGPO a partir do próximo ciclo bianual, ou seja, entre 2024 e 2025, com apuração em modo sombra a partir de 2023. Assim sendo, trago novamente a composição do IGPO para a proposta de abertura dessa consulta pública, mas num formato condensado. Ele continua sendo uma média simples de todos os indicadores, sendo que atualmente N é igual a 15, o número de indicadores atual passaria pela proposta a 11 indicadores na apuração de 2022 e 12 indicadores no ano seguinte, a apuração de 2023. As demais propostas para a abertura da homologatória bianual são, primeiro, a manutenção da atual régua de pagamento. Os indicadores são apurados individualmente, de forma simplificada, e compostos no indicador global da PO, o IGPO. Esse IGPO, ele tem uma relação com a régua de pagamento. O percentual de bonificação, ele é igual a zero, se o IGPO é menor ou igual a 50%, ele é igual a esse primeiro trecho da curva, se o IGPO é maior que 50% ou menor ou igual a 75%. E, por fim, ele é igual ao IGPO, a régua de pagamento, o percentual de bonificação, será igual ao resultado do IGPO, se ele for maior que 75%. A figura ao lado, o gráfico ao lado, traz esses três segmentos de forma ilustrativa. Quanto à apuração e divulgação dos resultados em linha com uma das requisições da diretoria colegiada e, aproveitando contribuição da tomada de subsídios nº 8, propomos que todos os dados a serem utilizados no cálculo dos indicadores sejam disponibilizados na plataforma digital do INS, em formato aberto, permitindo, assim, a reprodutibilidade total do cálculo dos indicadores pela sociedade. Ademais, também em linha com a solicitação da diretoria no fechamento da CP de 2020, na CP 68, tendo em vista que essa resolução homologatória bianual precisa ser aprovada até a última RPO de 2021, propomos, para avaliação dos senhores diretores, o prazo da consulta pública de 45 dias, atendendo deliberação da diretoria colegiada e conforme regulamento. Encerro aqui minha apresentação e desejo novamente um bom dia a todos. Muito obrigado. Bem, eu queria agradecer as equipes da SRT, da SRG, da SFF, da SFG, pelo trabalho que realizaram. E aqui faço referência, particularmente, a Thelma, ao Vinícius Grossi, ao Bruno Goulart, ao Sidney Matos, ao Bruno Mazeto, ao Rafael Cambraia, ao Benedito Cruz, ao Erisaldo Batista, à Ana Cláudia Cirino e ao Rodrigo Mendonça, todos das superintendências que citei. E agradeço, portanto, a apresentação bastante objetiva, sintética, que fez desse trabalho. Então, eu vou... Diretores André, Efraim e Sandoval, eu vou dispensar a leitura da fundamentação do voto, que tudo que está na fundamentação foi muito bem relatado aqui na apresentação técnica. E também vou aqui agradecer e cumprimentar a equipe do ONS. E faço isso na pessoa do diretor Marcelo Praes, que muito contribuiu aí nas discussões para que nós chegássemos nesse resultado para discussão em consulta pública, ainda com a possibilidade de muitos aprimoramentos. E como foi apresentado, a bonificação para a meta de desempenho a ser aplicada na performance organizacional do ONS é vista pelo regulador como um instrumento de regulação por incentivos. Metade do pagamento da bonificação deve-se corresponder ao cumprimento pelo ONS das metas definidas pela ANEL e metade deve corresponder ao cumprimento das metas definidas pelo próprio ONS. Nesse processo, estamos discutindo as metas a serem definidas pela ANEL. Como instrumento de regulação, as metas devem ser relevantes, mensuráveis, conhecidas pela sociedade e passíveis de verificação. Para a abertura da consulta pública, nós estamos propondo 12 indicadores a serem cumpridos pelo ONS no bienio 2022 a 2023. Seis indicadores, como foi apresentado, já estão vigentes e a proposta é mantê-los, inclusive na forma de mensuração e apuração. Dois indicadores também estão vigentes, mas estamos propondo pequenas modificações na forma de apuração. Quatro indicadores são novos. Esse processo já passou por uma discussão de tomada de subsídios prévia e entendo que está em condições de ser submetido à consulta pública do diretor André. Então, senhores diretores, considerando a apresentação realizada, eu peço licença, portanto, como disse o ministro, para dispensar a leitura da fundamentação e passar diretamente ao dispositivo do voto. Diante do exposto, o que consta do processo número 48.500.0040.34.2017.15, voto pela abertura de consulta pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 22 de setembro a 5 de novembro de 2021, com o objetivo de obter subsídios e informações complementares sobre a minuta de resolução homologatória que estabelece os indicadores e as respectivas metas de desempenho a ser aplicadas ao programa de performance organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de apuração de 2022 a 2023. É o voto. Em discussão. Doutor André, eu não poderia deixar de fazer um registro, doutor Efe, mais uma sugestão pedagógica de quem sabe nós atrelarmos por analogia ao que acontece no executivo e no judiciário, a gente poderia atrelar a remuneração mesmo através dos indicadores ao salário dos diretores da ANEL. Eu acho que seria algo muito justo aí para todo o setor elétrico brasileiro. Mas faço aqui a minha ponderação que isso a gente pode discorrer no decorrer da audiência pública em andamento. Ok. Eu entendi que não é uma sugestão de incluir na nossa deliberação, mas que pode vir com uma contribuição eventualmente proposta pelo próprio diretor Efraín, se for o caso. Eu entendo que foi recepcionada pelo relator a proposta. Ela não entra em caráter de voto, doutor André, mas durante o... Nada óbvio que durante a contribuição pública nós não venhamos a colocar essa contribuição, até porque a contribuição pública acaba sendo um pouco mais elástica em recepcionar todas as contribuições. Eu quero, em que pese o respeito que eu tenho pelas sempre abalizadas sugestões do diretor Efraín, eu não vou acatar nesse momento a proposta dele. Mas o processo aqui é um aprimoramento que a gente fez até para avaliar a eficiência do ONS, estruturou-se esses indicadores fruto de longas discussões técnicas, tanto da equipe da ANEL como do ONS, são indicadores desafiadores e vai agora a gente submeter a contestação do mercado onde contribuições ou aprimoramentos, caso de loaja, serão muito bem-vindos. Esse aqui é o resultado do melhor esforço que a gente depreendeu até o momento. Então, submeter a matéria à votação, em votação. Senhores diretores, eu acompanho o relator. Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu abrir consulta pública pelo período de 22 de setembro a 5 de novembro de 21, com o objetivo de obter subsídios e informações complementares sobre a minuta de resolução emulatória que estabelece os indicadores e as respectivas metas de desempenho a serem aplicados no programa de performance organizacional PO do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de apuração 22-23. Próximo item. Item 10 da pauta. Processo 48.500.0048.49.2013-71. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Interale de Administração e Participações SA em face do despacho número 2.194.2021 emitido pela Superintendência de Concessões e Autorização de Geração SCG que prorrogou a vigência do registro de adequabilidade do sumário executivo DRS da Pequena Central Hidroelétrica PCH SAC 014. Diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Vou pedir só um segundo que estou aqui com uma dificuldade. Em 13 de janeiro de 2017 por meio do despacho número 92 a ANEL emitiu o despacho de registro de adequabilidade do sumário executivo DRS PCH referente a PCH SAC 14 com 26 mil quilowatts de potência instalada localizada na bacia do rio Juruena integrante da sub-bacia 17 na bacia hidrográfica do rio Amazonas de titularidade da empresa PAM Partner da administração patrimonial com vigência de 3 anos. Uma vez que a empresa PAM Partner solicitou a prorrogação da validade do DRS PCH fora do prazo estabelecido na resolução número 877 de 10 de março de 2020 a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG com fundamento na nota técnica 265 de 2020 emitiu o despacho número 1116 de 22 de abril de 2020 revogando todos os atos relacionados a essa usina e disponibilizando o eixo para novas solicitações de DRI de despacho de registro de intenção de outorga o DRI PCH em 30 de abril de 2020 a PAM Partners apresentou o recurso face ao despacho citado que motivou a SCG a emitir o comunicado número 10 de 7 de maio de 2020 comunicando a suspensão dos efeitos desse despacho em 7 de maio de 2020 a empresa interale administrações e participações SA solicitou a ANEL pedido de DRI PCH para esse empreendimento na mesma data de publicação do comunicado número 10 ou seja quando o despacho 1116 já estava com seus efeitos suspensos em 16 de julho de 2021 por meio da nota técnica 442 a SCG procedeu a reanálise do caso com base em precedente da PCH Bom Retiro e por meio do despacho 2194 de 16 de julho de 2021 prorrogou por mais 3 anos a vigência de diversos DRS PCH dentre eles o despacho 92 referente a PCH SAC 14 em 30 de julho de 2021 a Interale protocolou o recurso face ao despacho número 2194 especificamente em relação a parte que possibilitou a prorrogação do DRS PCH da PCH SAC 14 em virtude desse recurso a SCG emitiu o comunicado número 12 de 2 de agosto de 2021 comunicando a suspensão do despacho 2194 apenas com relação a esse empreendimento em 12 de agosto de 2021 a empresa Pampartners apresentou as suas contra-razões ao recurso impetrado pela empresa Interale em 9 de setembro de 2021 por meio da nota técnica 605 a SCG analisou o recurso da empresa opinando pelo não acolhimento do pleito por meio da 36ª reunião de sorteio público ordinário de 2021 o processo foi a mim distribuído é o relatório há uma sustentação oral da representante da Interale a senhora Camila Alves Angotti de Moraes bom dia bom dia senhores diretores senhor procurador geral e senhor secretário geral a Interale agradece a oportunidade de realização de sustentação oral para este item 10 da pauta embora os principais fatos que permeiam o caso já tenham constado do relatório lido pelo diretor relator a Interale pede licença para reforçar alguns marcos temporais essenciais para o julgamento do processo em 16 de 1 de 2017 por meio do despacho 92 a SCG conferiu o DRS-PCH referente a PCH-SAC-014 a empresa Pamparnes oportunidade na qual consignou expressamente no item 4 daquele ato que sua vigência expiraria independentemente de manifestação da ANEL caso não requerida autórgama do empreendimento em até 3 anos em 16 de 1 de 2020 operou-se o término de vigência do DRS-PCH sem que a Pamparnes tivesse requerido a outorga ou requerido a prorrogação do DRS em 11 de 3 de 2020 58 dias depois do término de vigência do DRS ou seja depois de já muito expirado o ato a Pamparnes requereu sua prorrogação em 27 de 4 de 2020 foi publicado o despacho 1116 por meio do qual a SCG indeferiu o pedido de prorrogação ante a constatação de sua intempestividade e revogou o DRS conferido a Pamparnes disponibilizando o eixo a outros interessados em 7 de 5 de 2020 a Interale interessada na exploração do eixo e hora requerente formalizou seu pedido de DRI e depositou a correspondente calção transcorrido mais de um ano sem novas movimentações em 20 de 7 de 2021 ao analisar o recurso interposto pela Pamparnes contra o despacho que revogou o DRS a SCG voltou atrás em seu posicionamento e por meio do despacho 2194 deu provimento ao recurso da Pamparnes conferindo-lhe novo prazo de 3 anos Senhores diretores da contextualização fática do caso fica claro que a questão controvertida gira em torno do artigo 27 parágrafo 6 da resolução normativa 875 de 2020 segundo o qual o DRS perderá a vigência independentemente de manifestação da ANEL caso o interessado não requer a outorga de autorização em até 3 anos prorrogáveis por uma única vez por até 3 anos a critério da ANEL contados da data de sua publicação com efeito tal dispositivo é categórico quanto a consequência da não solicitação de outorga dentro do prazo de 3 anos ou seja a automática perda de vigência do DRS o que ocorre independentemente de manifestação da ANEL justamente em atenção a referida previsão normativa a SCG em sua inicial nota técnica 265 de 2020 registrou que o DRS havia perdido sua eficácia quando de seu termo final e que o eixo deveria ser disponibilizado a outros interessados na mesma oportunidade a SCG reconheceu que o agente vinha sendo diligente no processo de licenciamento ambiental postura atenuante essa que foi sopesada pela própria área técnica para decidir não computar a revogação do DRS no histórico do agente como circunstância desabonadora de sua conduta de fato a posição inicial da SCG estava plenamente correta e aderente à resolução normativa 875 pois a perda do DRS da PAN Partners ocorreu de forma automática em 16 de 1 de 2020 quando completou 3 anos e nessa mesma data o DRS deixou de existir de maneira que dois meses depois em março de 2020 nem sequer seria possível falar em prorrogação de ato cuja vigência já expirou perceba-se que o que a PAN Partners pretende na verdade é a obtenção de novo DRS o que não se coaduna com o que prevê a resolução 875 a qual em seu artigo 28 prevê que a revogação do DRS implicará a revogação do DRI e em seu artigo 24 prevê que a revogação do DRI implica a perda do direito de preferência do agente na solicitação de um novo DRI portanto a diligência da PAN Partners na condução do processo de licenciamento ambiental pode no máximo configurar boa fé na sua postura para fim de avaliação de seu histórico mas não tem o condão de afastar disposições explícitas da resolução normativa 875 de 2020 ao justificar sua superveniente mudança de entendimento a SCG invoca a precedente da diretoria com substanciado no despacho 1963 de 2021 no qual a agência prorrogou o DRS de gerador que formulou o pedido de prorrogação também fora do prazo segundo a área técnica à vista do precedente todos os casos semelhantes e a que cumpre atentar para a generalização mereceria o mesmo tratamento ocorre senhores diretores que simplesmente não constou do voto condutor do precedente comando para a revogação do parágrafo 6º do artigo 27 da resolução normativa 875 ou mesmo a criação de nova regra geral para a restauração de efeitos de DRS já expirados pelo contrário a diretora relatora do precedente ressaltou que a decisão ali tomada se devia a especificidade do caso concreto de fato a diretoria nem mesmo poderia criar nova norma em sede de julgamento de caso concreto eis que a edição de novos regulamentos ou alteração dos existentes carece da instrução específica para esse fim e de anterior audiência pública na qual se permita o oferecimento de contribuições pelos agentes afetados ademais nova norma ou nova interpretação sobre a matéria somente seria aplicável para o futuro sendo vedada na legislação sua aplicação retroativa ignorar tal aspecto é grave senhores diretores a inobservância pela anel de suas próprias normas conduziria à violação dos princípios da segurança jurídica da legalidade da confiança da boa-fé cuja preservação além de impositiva é essencial à criação de ambientes saudáveis de negócios cumpre também chamar atenção para o fato de que se exigir o cumprimento da norma não se confunde com formalidade excessiva ou medida desproporcional o enfrentamento de dificuldades no licenciamento ambiental é algo que pode sim ser ponderado pela agência mas o pedido de prorrogação deve ser feito enquanto o DRS ainda existe enquanto está em vigor e aqui senhores diretores cabe frisar que bastava uma carta do agente dirigida a anel não é razoável que o agente pretenda transferir ao poder público ou a terceiros a responsabilidade por não ter conseguido enviar uma simples correspondência a anel na nota técnica em que analisa o recurso da Interale a SCG não consegue superar tais argumentos novamente incorre em generalização ao propor a desconsideração da perda de prazo para todos os agentes que foram diligentes no processo de licenciamento ambiental generalização essa que culmina na criação de nova norma por via transversa sem respeitar o rito para tanto e a norma hoje vigente que prevê a perda automática do DRS sem que haja espaço para análise do comportamento do agente antes de o ato expirar também chama atenção a transcrição feita na nota técnica de doutrina jurídica que trata de retroatividade da norma mais benéfica em primeiro lugar chama atenção porque se está a confessar de que se cuida de nova norma em segundo lugar porque a citação isolada despreza a garantia constitucional de que a lei não prejudicará o direito adquirido neste ponto senhores diretores cabe fazer uma importante diferenciação diferentemente do que defende a SCG a Interale não possui mera expectativa de direito a expectativa de direito se dá quando o agente não reúne todas as condições para aquisição do direito a Interale por outro lado reuniu sim tais condições pois foi a primeira e única a formular pedido de DRI e aportar calção uma vez que o eixo foi disponibilizado a terceiros por meio do despacho 1116 de 2020 da SCG a decisão veiculada no despacho que revogou o DRS da Pampartens e abriu o eixo não estava sujeita a qualquer condição suspensiva futura a circunstância de o recurso da Pampartens ser dotado de efeito suspensivo não altera esse cenário apenas suspende a eficácia do direito da Interale até que o recurso seja julgado cabe frisar direito cuja eficácia se encontra suspensa não se confunde com expectativa de direito cumpre também relembrar senhores diretores que o prazo de 3 anos para o DRS não foi fixado a ESMO mas consoante o consultor dos atos de instrução da resolução normativa 875 teve como finalidade evitar reserva de mercado aqui pretende-se preservar a finalidade da norma diante do descumprimento de prazo pelo titular do DRS deve-se permitir que outra agente tenha oportunidade de empreender é por tudo isso senhores que a interale manifesta sua discordância quanto ao encaminhamento proposto pelo diretor relator em especial a interale se insurge quanto a quatro principais razões de decidir em primeiro lugar ao citar a partir do precedente consubstanciado no despacho 1963 de 2021 dois requisitos a serem observados dá-se a conotação de que seriam tais requisitos a regra balizadora da análise do caso quando não se recriou regra alguma no precedente permanecendo perfeitamente vigente a resolução normativa 875 de 2020 em segundo lugar o diretor relator no parágrafo sexto do artigo 27 da resolução normativa define que o DRS PCH poderá ser prorrogado a critério da ANEL de forma que o precedente apenas estabeleceria critérios mais objetivos para que se prorrogue um DRS PCH ocorre senhores diretores que não há como prorrogar o prazo de ato que não mais existe no ordenamento jurídico a discricionalidade da ANEL na decisão sobre a prorrogação solicitada no prazo dentro da vigência do DRS ou seja enquanto ainda há o que se prorrogar não se confunde com a possibilidade que inexiste de agência conferir novo DRS depois de já extinto o primeiro por transcurso do tempo e aqui trazemos acórdão de lábrio do eminente ministro Moreira Alves do STF que foi categórico afirmar que prorrogar é estender prazo ainda existente para além de seu termo final no caso não havia prazo ainda existente a ser prorrogado em terceiro lugar o diretor relator afirma que não se cuidaria de retroação de nova interpretação porque não estamos tratando de uma restrição mas de uma interpretação do normativo que beneficia o administrado essa justificativa com a devida vênia não se sustenta pois a lei 9784 de 99 veda a aplicação retroativa de nova interpretação independentemente de seu teor ademais o argumento também cai por terra por haver aqui direito de terceiro a ser respeitado por fim o diretor relator diz que o direito da interalha de estudar o eixo só pode ser exercido quando a empresa receber o seu DRI o que não pode ocorrer no momento devido ao efeito suspensivo de que é adotado o recurso da Pamparnes o relator usa o termo preciso o direito não pode no momento ser exercido pois de fato seu exercício se encontra suspenso até que a diretoria julgue o recurso contudo tal suspensão apenas faz com que a interalha tenha de aguardar o julgamento e quiçá o desprovimento do recurso da Pamparnes para que possa exercer seu direito de maneira que a suspensão do exercício do direito não afasta sua aquisição assim senhores diretores a interalha pleiteia a revogação do despacho por meio do qual a SCG deu provimento ao recurso da Pamparnes ou caso assim não seja possível fazer neste momento que ao menos o processo seja retirado da pauta para a prévia oitiva da procuradoria que não foi chamada a se manifestar nem neste caso tampouco no processo que culminou no precedente invocado pela SCG e ora aplicado ao caso muito obrigado agradecemos a representante da parte a Camila pela sustentação que ora promoveu e passo a palavra à procuradoria senhores diretores também agradeço a sustentação oral feita por Camila a procuradoria não se manifestou por meio de parecer no caso concreto bem eu queria agradecer inicialmente a sustentação oral feita pela representante da empresa a empresa Interale Participações que é uma das partes interessadas e que entrou como o recurso face a prorrogação do DRS da APCH SAC 14 eu quero aqui ressaltar como sempre faço como é importante a participação pública da sociedade nessa etapa de deliberação e sempre traz contribuições seja para reforçar o entendimento posto seja eventualmente para alterar nesse caso em que pese a contribuição importante participação da Camila Alves nessa sustentação e nessa deliberação eu vou manter a minha posição que está no voto e quero destacar aqui alguns pontos que a sustentação ela não trouxe elementos novos ao caso que deliberaremos a seguir a meu ver e que todos os pontos levantados pela Interale foram adequadamente avaliados pela SCG por meio da nota técnica número 442 de 2021 de todo modo eu quero que pontuar aqueles que eu considero mais importantes para o melhor entendimento das razões que me levaram a recomendar a manutenção do DRS que me levam a a recomendar a manutenção do DRS desse empreendimento a Pampartners ela apresentou o pedido de prorrogação do DRS intempestivamente e a SCG emitiu o despacho 1116 de 2020 revogando esse e todos os atos relacionados à usina abrindo o eixo aos interessados assim ela apresentou recurso e a SCG suspendeu os efeitos desse despacho até que tal recurso fosse julgado como ocorre em todos os casos similares a esse apenas após a suspensão a Interale apresentou o pedido do DRI para a usina o que não poderia prosperar enquanto a ANEL não decidisse quanto ao recurso da atual detentora de DRS quanto ao precedente que foi citado pela Bom Retiro referente a Bom Retiro esse colegiado já decidiu que para o acolhimento de recurso apresentado ora apresentado a empresa deveria ter protocolado seus pedidos de prorrogação de prazo de forma intempestiva mas ter demonstrado a dirigência necessária para a obtenção do licenciamento ambiental ficou claro que o caso que julgamos hoje apresenta essas mesmas características também entendo que a penalização do empreendedor que dispendeu recurso por causa da perda de prazo na solicitação de prorrogação não guarda razoabilidade e proporcionalidade e vai em desencontro aos princípios da economicidade e do interesse público haja vista que a emissão de novo registro para o interessado despenderia ainda mais tempo para a execução de um novo projeto e início de novo processo de licenciamento ambiental por fim também considero que enquanto os DRS da usina estiver enquanto o DRS da usina estiver vigorando não há expectativa de direito em favor da interale isso porque conforme o texto conforme eu destaquei meu voto que por estar no bloco foi divulgado previamente está destacado e também foi destacado na sustentação oral o direito a estudo do eixo só pode ser exercido quando há emissão do DR e IPCH por parte da ANEL o que não ocorreu e o pleito da interale sequer poderia ter sido analisado pela ANEL pois com a suspensão dos seus efeitos do despacho número 1116 o eixo não mais se encontrava disponível até o julgamento do recurso interposto fato esse que foi devidamente comunicado à empresa e assim considerando que eu pautei diretor André diretor Efraim esse processo no bloco e como disse ele estava disponível portanto na internet desde a semana passada eu vou pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação e passar diretamente ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500 0048 49 2013 71 voto por conhecer o recurso interposto pela interale administração e participações S.A. em face do despacho 2.194 de 16 de julho de 2021 especificamente quanto a prorrogação por mais 3 anos a vigência do DRS PCH da PCH SAC 14 e no mérito negar de provimento é o voto em discussão doutor Elf doutor André novamente a gente se depara com esse tipo de discussão no nosso colegiado e que não vai ser a primeira não vai ser a última e elas continuarão a prosperar e vou usar aqui a frase do agro continuarão a brotar aqui no nosso ambiente de colegiado mas eu acho que assim como nós em todas as razões a gente sempre busca entender qual é a causa do problema e nesse não é diferente o que nós percebemos aqui a maioria dessas situações elas geralmente estão atreladas as questões das garantias porque a gente sabe que há uma garantia a ser calcionada para que a gente comece a trabalhar um DR e muitas das vezes doutor André e doutor doutor Elvio a gente acaba por inibindo investimentos no país o que verdadeiramente não quer dizer nada que esses empreendimentos entrarão no ambiente regulado aqui a gente vem adotando uma postura desde que nós aqui entramos no colegiado de que eu tenho uma análise extremamente apertada para quando nós estamos lidando com empreendimentos que estão contratados no ambiente regulado e há uma certa flexibilidade com toda a razão de ser para empreendimentos que estão trabalhando sim num ambiente livre porque a gente sabe e aqui eu destaco aqui um caso recente de uma disputa entre a empresa Triunfo e a empresa Atiaia que aconteceu algo muito próximo disso doutor André a empresa Triunfo estava com LI estava com quase 90% das terras compradas nunca esqueço desse esse esse é um caso interessante nós estávamos ali com mais de 90% das terras compradas lembro que foi da lavra da doutora Elisa o voto que ora pairou no colegiado no sentido de conferir a Atiaia o eixo sendo que a Triunfo vinha trabalhando já tinha gasto ali alguns milhões de reais com compra de terra com licença com audiências públicas enfim e simplesmente num ato de queda do DRS e um novo protocolo aquela empresa se vê ali retirada de todo aquele empreendimento que ela fez naquele momento eu pedi vista do processo e a gente acabou conseguindo fazer com que as duas empresas sentassem de forma austera e concluísse um negócio não tentar puxar os tapetes aos corredores da ANEL um aproveitamento aquilo que o doutor André falou logo no início do nosso mandato sobre algumas empresas ao invés de tentar combater perdas na ponta ele tenta combater perdas aqui no corredor da ANEL porque aqui é mais fácil conseguir um ambiente de perdas regulatórias deve ser esse o entendimento dos regulatórios das áreas jurídicas e aí o que a gente tem e aqui eu já venho apregoando há vários momentos em vários processos toda vez que vem nós precisamos revisitar a questão das garantias veja que hoje a gente está com a 876 doutor André para a gente falar em garantia para solar falar em garantias para poder tentar equilibrar a quantidade de pedidos que nós temos aqui dentro da agência será que esse é o foco? lá a gente está falando de certa forma em trancar margem de escoamento em trancar pontos de conexão e aqui nas PCHs quando o cara está em estudo a gente está falando em trancar o que? a gente não está falando em trancar nada o empreendedor vai lá por sua conta e risco no meio do mato estuda analisa corre atrás de tudo licença ambiental que nesse país não é algo tão simples para depois a gente ficar perseguindo dias sob o manto e sob o pretexto de que nós estamos protegendo um bem público que seria o aproveitamento e que esse bem público ele é da união e portanto por um objeto de outorga por uma questão de concessão a gente tem esse foco então vejam bem o nosso maior problema aqui dessas quedas desses DRIs desses DRS em sua maioria está relacionado a tal da outorga porque o agente já está estrangulado no dinheiro e aí doutor André ele precisa renovar ele precisa renovar para poder ter ali poder ver o seu projeto em andamento e o doutor Elvio que passou ali alguns anos na SCG sabe que esses projetos demoram 3, 4 anos quiçá 10 anos como tem muitos aí esperando um ambiente para tentar participar de um leilão e algumas vezes não consegue só que o cara doutor Elvio tem que manter a calção ali o tempo todo se ele não coloca uma garantia real ele fica tendo que pagar aquela calção para o banco todo ano isso é um custo e por outro lado André o governo não tem carga para contratar através das distribuidoras as cargas são ínfimas agora não que veio a lei aí e fez as vezes de planejamento e está falando em 2 gigas de contratação de PCHs e CGHs mas se não fosse isso doutor Elvio continuaria da forma que está e aí a gente aqui ainda e aí doutor André naquela faxina regulatória que a gente está promovendo doutora Elisa até está na alçada aí de trazer um ajuste na 673 para a gente a gente precisa avançar nisso porque senão nós vamos estar aqui servindo de solução de problemas que não é nosso e que não deveria ser nosso então vejam bem aqui a doutora Camila traz alguns elementos doutor Elvio afasta os elementos sob o ponto de vista que o despacho que ora a priori tinha tirado o DRS da PCH SAC SAC 14 estaria suspenso e só depois entrou só depois disso que a Irelia entrou com o pedido não antes aí ou seja se estava suspenso o pedido a priori a priori ele está aí eivado de algum tipo carece de algum tipo de legalidade para ser sustentada a tese da boa fé de terceiros se me permite só uma observação quando ela entra com o pedido o efeito da suspensão já tinha sido cancelado como ela entrou com o recurso então foi cancelado ela estava vigente ou seja a própria a própria decisão da SCG já caçou a ideia de que o recurso estaria que o DRS estaria a priori cancelado a tese que ora se traz aqui pela Irelia é que o fato do despacho estar escrito que independente da posição da ANEL seria condição intransponível mas vejam todos esses argumentos eu não tenho dúvida isso aqui está relacionado a dinheiro não está relacionado a esquecimento da SAC doutor André não está relacionado a questão de tanto é que a gente fez aquela decisão ainda da lavra do doutor limpe sobre essas questões aqui todas relacionavam-se a garantir todas estavam relacionadas a garantir todas então aqui faço apenas uma ponderação aqui ao colegiado que a gente precisa avançar faço uma ponderação às nossas áreas técnicas né e aqui direciono totalmente a SCG que a gente avance nesse ponto né colegiado não precisa estar aqui com esses processos vindo ao colegiado para essa tomada de decisão para discutir disputa né uma disputa que a priori ela deixaria de existir se a gente tivesse aí um mecanismo um pouco mais simplificado na nossa base então faço só essas as palavras doutor André aqui no tocante esse processo relevante suas colocações diretor Efraim esse é um dos dos processos o tema PCH muito discutido aqui na agência de antemão já manifesto minha total concordância com o voto trazido pelo diretor Elvio o qual já antecipo que o acompanho até porque o voto que o diretor Elvio traz ele segue rigorosamente o precedente relatado pela diretora Elisa no caso da PCH Bom Retiro é um precedente extremamente ilustre extremamente equilibrado e é o que buscamos diretor Efraim quando seguimos a pauta de ser indutor do desenvolvimento essa PCH a Sacre ela está de longa data sendo desenvolvida por este grupo originário e que passou por percalços enormes do ponto de vista ambiental então imagine o tanto de recursos privados que foram dispendidos com projeto técnico de engenharia projeto ambiental e o que acontece aqui é que venceu o prazo da DRS mas assim como esse caso diversos outros a agência no voto então prolatado pela diretora Elisa resolveu reestabelecer os prazos para os detentores originais para que não prejudicasse e até levando em consideração um princípio super importante que é a finalidade da norma é buscar a viabilidade do empreendimento hidrelétrico com o devido uso do potencial hidráulico compreendendo que o prazo que foi prescrito pela norma foi então interpretado sistematicamente a finalidade de viabilizar o desenvolvimento do projeto que é o que ora traz o relator doutor Elvio nesse processo então colocar também que o prejuízo é perder o processo depois de anos de condução pelo atraso em questão de uma discussão ambiental que já está totalmente sanada pelo empreendedor então seria até uma questão de injustiça com o empreendedor e esse caso segue todos os precedentes da agência então a gente está reavaliando os prazos para oito anos isso está em discussão no colegiado mas de forma preliminar já foi concedido aqui pelo colegiado que beneficiou diversos empresimentos na recomposição do prazo e lembra que o caso da diretora Elisa que julgou que trouxe esse precedente inclusive havia disputa também mas nesse caso ele é menos agravante que o diretor Elisa já colocou quando essa nova empresa entrou o prazo já se encontrava suspenso pela própria superintendência para discussão então nesse caso a princípio não existe a menor dúvida do caminho mais equilibrado a ser tomado diretor André eu também queria fazer assim uma observação eu acho que esse é um caso que nos traz a discussão talvez um dos um dos efeitos de tudo isso é o que estamos presenciando hoje neste ano porque nós temos perdido a nossa capacidade de reservar água em hidrelétricas nós estamos perdendo inércia no sistema aquilo que pode ser acionado de imediato eu vou dar aqui um exemplo que todos lembram é um num conjunto de vários casos semelhantes vou citar aqui não era uma PCH mas uma grande usina a usina Santa Isabel que foi licitada em 2000 começo dos anos 2000 e depois de uma uma batalha para conseguir um licenciamento ambiental inclusive diretor Efraim naquele caso tendo sido despendidos quase 50 milhões de reais para atender as diversas demandas de órgão ambiental no caso o órgão ambiental Ibama o empreendedor simplesmente pediu para desistir do projeto porque com outorga já com outorga emitida então no caso uma concessão resultado de uma licitação pública então ali nós estamos falando isso aí aconteceu a desistência em torno de 10 anos depois 2012 2013 e cujo resultado foi esse um outro conjunto mais um conjunto de usinas o resultado nós estamos vendo hoje hoje a nossa capacidade de reservar água no sistema que há 30 anos aproximadamente atrás a gente estava falando de mais de 60% das hidrelétricas tinham capacidade de reservar água hoje esse número está abaixo de 40% então isso é algo como você ter uma uma cidade com apenas 40% das residências das habitações com caixa d'água se tiver um problema de crise de abastecimento mais de 60% daquelas habitações ficarão sem água é algo semelhante que é o que estamos enfrentando hoje nós temos hoje só 40% das nossas hidrelétricas tem capacidade de reserva de água então é isso porque nós estamos construindo hoje só usinas a fio d'água então eu coloco essa observação porque esse caso é um dos casos que nós acabamos ficando algumas vezes eu me sinto com o pé preso e girando em torno dele nós temos que sair do lugar nós precisamos avançar estamos avançando a ANEL já deu passos muito importantes para resolver particularmente o caso das PCHs e a SCG tem trabalhado muito nesse sentido mas precisamos precisamos talvez acelerar algumas decisões nesse caso eu estou muito confortável porque eu acho que está dentro do rito da ANEL está seguindo a regulamentação está seguindo a legislação e acho que a SCG fez um trabalho de avaliação que eu concordo totalmente só materializando a sua fala hoje nós estamos vivenciando o que você colocou com a usina de Belo Monte a usina de Belo Monte tem 11 mil megas de capacidade instalada pelo frato de discussões ambientais ter inviabilizado o reservatório essa usina gera seis meses por ano gera começa ali no final de dezembro e gera até final de maio hoje agora em dia 21 de setembro a usina está gerando pouco mais de 250 megas ou seja uma turbida de Belo Monte tem mais de 600 são 611 megas são 18 turbinas nós estamos com um terço de uma turbina gerando justamente pelo fato de não ter reservatório e trazendo para o caso da PCH SAC 14 o empreendedor que está de longa data um processo antigo de diversos anos nessa tratativa com o órgão ambiental para viabilizar o empreendimento com é pequeno a PCH mas com reservatório não pode agora vir a ser penalizado justamente por buscar o que a gente tanto defende isso aqui até dá segurança jurídica para o processo diante do imagine um empreendedor que está de longa data com todo o despêndio tanto do ponto de vista de projeto de engenharia como do projeto ambiental e quando ele logra êxito em superar as exigências ambientais para começar então a obra agora ele vai passar por um novo desafio que é comercializar essa energia aí vence e se retira então a outorga dele isso aqui fazendo um paralelo com a mitologia grega isso aqui parece o dilema de Sísifo Sísifo ele cometeu um erro e foi castigado pelo deus grego então ele tinha que levar algumas pedras para o topo da montanha então ele pegava essas pedras quando estava chegando no topo da montanha essas pedras rolavam para baixo ele tinha que começar todo de novo então é o caso aqui da PCH SAC 14 quando ele vence todos os empecilhos do ponto de vista de engenharia do ponto de vista ambiental que foi uma longa discussão quando está apto a começar pode ser que volte então tudo para estacar zero e perca essa oportunidade se me permite diretor André vou aqui reforçar por conta dessa discussão eu vou reforçar a todos aqueles que estão assistindo essa essa sessão da diretoria colegiada reforçar o convite para participarem da nossa discussão na quinta e na sexta-feira que estaremos discutindo exatamente isso como nós devemos como podemos implantar hidrelétricas de forma melhor de forma que tenha uma participação uma discussão nesse evento estarão os órgãos ambientais estará o Ministério Público estará a FUNAI estará o órgão de recursos hídricos então eu acho que é uma boa oportunidade para discutirmos essa questão então reforçar aqui como fiz e como fez o diretor André como eu fiz no início dessa sessão reforçar o convite para participar do evento e eu vou puxar o jabá para o meu lado também que a minha mesa é na sexta-feira bom, então em votação a matéria senhores diretores em homenagem à mitologia grega que o doutor André acaba de colocar e em respeito ao meu ilustre diretor que eu falo que ele é o nosso professor de geração mas considerando ter uma questão jurídica atrelada ao fato eu vou solicitar vista do processo vista do diretor Efraim próximo item item 26 da pauta processo 48.500 004371 barra 2002 traço 09 e outros 19 assunto ajuste do prazo da outorga das centrais geradoras eólicas eolos bons ventos canoa quebrada enacel e caraizinho lagoa do mato praia formosa campos dos ventos um campo dos ventos três campo dos ventos cinco foz do rio choró paracuru santa mônica santa úrsula são domingos taibá albatros ventos de santo dimas ventos de são benedito e ventos de são martim e ainda da pequena central hidrelétrica pch angelina nos termos da lei número 14.120 barra 2021 diretor relator elvio neves guerra bem diretor andré diretor ifraim eu pedi destaque desse processo apenas fazer um pequeno ajuste o processo estava no bloco é um processo relativamente simples eu eu pedi esse destaque para propor uma no próprio no próprio dispositivo no próprio voto que não tinha feito isso quando o voto foi divulgado para delegação de competência a scg para ajustar o prazo das outorgas de autorização que se enquadrem ou que se enquadrarem nos critérios estabelecidos na lei 14.120 de 2021 essa lei foi publicada em 1º de março deste ano e a promulgação das partes vetadas ocorreu em 11 de junho de 2021 alterando o artigo 26 da lei 9427 a lei de criação da ANEL de 26 de dezembro de 1996 a nova lei incluiu a possibilidade de ajuste do prazo de outorga de autorização de geração de energia elétrica que primeiro entraram em operação até 1º de setembro de 2020 e dois não tenham sido objeto de penalidade por descumprimento do cronograma de implantação e dessa forma para que a ANEL possa efetuar esse ajuste de prazo é necessário que se trate de uma outorga de autorização e que tenha seu prazo determinado de 30 anos ademais eu destaco que se trata de aplicação automática de um comando legal objetivo sem margem de discricionalidade razão pela qual eu entendo adequado delegar a ECG a competência para a efetivação do ajuste dos prazos das outorgas em casos futuros que se amoldem ao parágrafo 12 do artigo do artigo 26 da lei 94 e 27 e 96 incluído pela lei 14.120 e por meio da adequação da portaria 47 e 42 de 26 de setembro de 2017 portaria que delega competência à ECG assim considerando-se que o meu voto já estava disponível para conhecimento público por conta de estar no bloco eu gostaria de submeter aqui ao colegiado que se acrescentasse ao dispositivo o item de delegação conforme eu leio a seguir adicionalmente então estaria agregado ao dispositivo adicionalmente voto por alterar a portaria 47 e 42 de 27 de setembro de 2017 para delegar a superintendência de concessões e autorizações de geração a competência para ajustar o prazo de outorgas de empreendimento de geração desde que atendidos os requisitos dispostos no artigo parágrafo 12 perdão do artigo 26 da lei 94 27 de 26 de dezembro de 1996 era esse o ajuste que eu gostaria de propor no voto que está no item no processo de item 26 do bloco então em discussão eu ia propor o seguinte doutor Elvio as superintendências todas elas tem uma portaria específica de delegação e é título de formal não sei nem avaliar o mérito mas o título formal poderia ser encaminhado numa reunião administrativa feita uma uma discussão né para que a gente delegue a competência superintendência delegar competência aqui na instrução de um processo específico não parece ser o rito mais adequado que eu queria propor o seguinte já que tem esse intento a gente criar o processo na reunião administrativa para propor a delegação dessa competência para a SCG na verdade eu quis acelerar um pouco o processo porque me parece uma coisa relativamente simples mas eu atendo aqui ao que está sendo proposto por conta de respeitar as decisões no âmbito administrativo como o processo já estava aqui na pauta eu achei que seria interessante já colocar a questão mas já fica de conhecimento então do diretor André do diretor Efraim que será constituído um voto um processo para essa delegação e que a delegação é permitir que a SCG altere cronograma isso exatamente de processo sem CCAR ou com CCAR e o indiferente seria indiferente porque todos eles podem mudar pela legislação atendidos os preceitos que estão na lei para promover essa discussão mas assim um ponto que saindo aqui do processo sobre essa discussão de cronograma o empreendedor quando pede a outorga então ele apresenta o cronograma então digamos assim ele tem o direito de estabelecer o cronograma esse cronograma num primeiro momento ele tem encostado o ato mas nós só temos segurança daqueles marcos com a licença ambiental emitida se nós não tivermos licença ambiental nós continuamos num ambiente de especulação então parece que querer fazer sentido que o empreendedor num primeiro momento ele tem toda a liberdade de propor as datas agora para haver alteração de data a gente precisa de segurança para promover essa alteração e essa segurança só é conferida com o licenciamento ambiental poço se ele não tiver licenciamento ambiental a gente vai incorrer ainda num processo que fica mera especulação hoje só para eu entender hoje quando a gente coloca o cronograma o próprio licenciamento ambiental ele é parte do cronograma correto então assim não é que aí a doutora André me permita fazer essa 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 ponderação porque é o seguinte não é que a gente fica à mercê da licença porque senão a gente muda o marco da agência há um marco na agência que a L as licenças todos os diplomas ambientais eles estão dentro do cronograma e é uma responsabilidade do empreendedor perfeito ok a gente transferiu essa responsabilidade para o empreendedor e ela passa a ser um marco do cronograma tanto é verdade que muitas das excludentes que nós analisamos aqui elas são excludentes relacionadas à questão ambiental é raro o atraso de obra tem menos não é dizer que tem digamos assim majoritário se a gente fosse botar aqui aqui em homenagem a teoria de Pareto aqui nós teríamos sim quase todas falando de excludentes ambientais então assim o cronograma em si ele contempla as fases da início de obra da obra contempla os diplomas ambientais tanto ali quanto as licenças que a priori elas te permitem entrar em operação comercial as licenças de operação mas o que que eu penso doutor Elvio pelo que eu estou entendendo na sua proposta seria a luz da própria legislação e cumprindo os requisitos a gente entregar essa competência para SCG para adequação dos prazos do cronograma correto? não é exatamente isso talvez eu não tenha sido claro na forma de me expressar aqui é que a lei ela estabeleceu a alteração do prazo da outorga para empreendimentos que já estão em operação a partir de 1º de setembro você não foi claro e aí eu vou é para a questão da entrega da outorga agora entendi doutor Elvio perdão você está propondo o seguinte é o comando legal de agora que caso os empreendimentos não tiveram problema na fiscalização estende a outorga a partir da data de operação é esse o comando? isso, exatamente e só vale para aqueles empreendimentos que entraram em operação até 1º de setembro de 2020 do ano passado e que não tiveram nenhum independente vamos pela forma de fazer narrar é um comando importante e nesse caso agora eu entendi e estou plenamente de acordo eu estava achando que era o cronograma dos empreendimentos mas tem um ponto doutor André que se levantou que é um ponto extremamente importante que aí sim traz uma preocupação é ambiente de CCR e ambiente de ACR é esse é um eu acho que a gente deveria explorar mais isso por quê? mas não é isso que o Elvio está propondo essa discussão está fora perdão era foi o que eu tinha entendido mas agora do seu esclarecimento ele dá consequência ele dá consequência nisso ele dá consequência nisso porque é o seguinte se porventura a gente tiver uma adequação de prazos pós-outorga por uma adequação em virtude de qualquer evento que tenha acontecido ele tem reflexo sim no CCR ele vai ter em alguma medida porque vai virar lembra aquela lembra aquela questão que nós trouxemos aqui o doutor Elvio chegou até a participar mas acho que o doutor Elvio já estava na SFG lembra aquela discussão que nós falamos sobre excludente em TI e excludente para recomposição de prazo sim veja bem se a gente adequa o cronograma fazendo uma análise a priori uma análise rasa apenas para extensão de cronograma você concorda comigo que vira um meio caminho mandado para reconhecer o resto porque do contrário a gente estaria dizendo então o cronograma também não deveria ser ajustado mas o entendeu a discussão é o seguinte é aquele comando que veio na lei de capitalização da Eletrobras que aqueles empreendimentos que não sofreram multa da fiscalização a outorga contará da entrada em operação comercial é um comando de lei é um comando aí a SCG vai pegar e vai adequar isso aí tem que fazer adequação eu acho que o que o diretor Efraim traz é importante mas eu acho que são dois comandos são dois são dois ambientes diferentes eu acho que mas assim aí eu vou me associar ao que o doutor André coloca eu acho que o ambiente na questão da competência eu acho que é na administrativa é mais adequado eu vou também aqui até porque tem um ambiente até a gente ali é para organizar o processo é ok eu embora tenha pedido o destaque aí do do processo esse comando não está no dispositivo isso então eu vou solicitar a secretaria geral que faça a abertura de um processo específico para discutir essa questão na delegação mas foi importante que trouxe o assunto para discussão aqui lei não se discute cúmplice agora independente desse ponto que já está saneado que está claro voltando a história do cronograma de mudar cronograma tem a questão de empreendimentos com CCAR tem a questão de empreendimentos sem CCAR sem CCAR no ACL agora o fato é a demanda que a agência está sofrendo tem muitos muita demanda sobretudo no segmento de solar e de eólica em que a gente está seguindo o papel e concedendo as outorgas agora uma vez concedida a outorga ato seguinte mudança de cronograma é isso que eu estou ponderando cronograma eu vou mudar para continuar na incerteza por isso que a gente só pode mudar que é uma reflexão como penso mas estou trazendo aqui para ver o que diretor é pra ir diretor é o suporte é um ato que é instruído tem uma instrução nota técnica tem um ato no diário oficial então num primeiro momento o cheque está em branco o empreendedor que me apresenta o cheque eu vou acatar do jeito que foi apresentado agora para mudar eu tenho que ter um mínimo de segurança eu não vou ficar mudando sem ter nenhuma nenhuma base num cenário total em segurança dia 10 de dezembro passa para 15 de agosto do ano seguinte mas e qual é a segurança que eu tenho? só tem uma segurança se você tiver LI aí você é senhor daquelas datas você sabe quando vai começar assim está no seu controle começar o empreendimento aí sim se você não tem a LI continua no ambiente de total especulação e assim eu acho que não faz sentido a gente atender o pleito só com o licenciamento ambiental deferido aí como empreendedor vir o senhor do processo aí sim as datas que ele nos apresenta são datas que de fato serão execuíveis ou seja pelo menos está no controle dele ser execuíveis sem LI continuamos num cenário de especulação pode acontecer e pode não acontecer eu posso estar equivocado doutor André o que o fato de estar entrando na administrativa nos permitirá até mesmo avançar um pouco mas não é o caso da administrativa não é o caso lá também vai ser possível um ambiente de reflexão mas o que eu quero dizer é o seguinte eu posso estar errado mas eu tenho a mais absoluta certeza que o objetivo da lei e que o que está escrito na lei é só para a CR não aqui são para todos independente se a CR eu acredito que está trazendo um ponto que eu não tinha me atentado eu estou achando que o ambiente legal é só para a CR não tinha razão de ser para a CR eu tinha entendido que o fundamento era o prazo de contrato de concessão para ele conseguir amortizar o empreendimento porque muito deles teve um tempo longo para obter o licenciamento ambiental da outorga tem casos aí de 10, 15 anos então comeu-se 15 anos de remuneração ele só vai entrar com o remanescente pequeno mas diante dessa dúvida suscitada eu acho que vale a discussão até diante de parecer jurídico eu creio que podemos refletir sobre isso eu creio que ele alcança a lei alcança a CL e a CR no primeiro momento Efraim também foi a leitura que eu tive mas eu não tinha visto sobre esse olhar que você traz agora eu vou olhar de novo o que eu vou manter aqui no bloco o processo o processo estava no bloco foi destacado mas eu vou manter apenas a versão encaminhamento original que faz a alteração daqueles casos que foram solicitados que constam do processo e aí eu tiro apenas essa parte do dispositivo então nesse caso a gente já está dando cumprimento ao comando legal exatamente estender exatamente e aqui é no ACL ou no ACR esses empreendimentos deixa eu só dar uma olhada porque se se for do ACL será que valeria um olhar na linha do que o diretor Efraim está colocando porque senão a gente já está tomando uma decisão aqui você vai tirar o dispositivo 2 é o que eu tinha acrescentado é o seguinte nesse processo Efraim o diretor já está estendendo o prazo dessa eólica campo dos ventos nos moldes da lei de capitalização da Eletrobras ou seja está estendendo a partir da entrada em operação comercial desses empreendimentos só estou verificando aqui se elas comercializaram no regulado então foi feito uma análise que não houve penalidade para esse empreendimento bom eu vou fazer o seguinte o destaque foi importante até para fazer essa reflexão e considerando a observação do diretor Efraim e eu não consegui aqui porque não consta do voto o ambiente de comercialização eu vou retirar o processo de fato é uma dúvida que surgiu agora eu não tinha esse olhar só finalizar então retirado o processo de pauta pelo relator esse era o último processo da nossa pauta correto secretário tem mais algum item não era o último item da pauta então assim agradeço a todos que nos acompanham declaro encerrada a 35ª reunião pública ordinária da diretoria do anel de 2021 desejo a todos um bom dia e aí Amém.